O Brasiliense abriu o placar aos 33 minutos com esse belo chute de Marcinho, no ângulo. Cinco minutos depois, Cicinho cruza para a área e Vanderlei, de cabeça, aumenta para o Jacaré, 2 a 0. Faltava mais um gol para a partida ir para a disputa nos pênaltis, mas aos 35 do segundo tempo, Mazinho acabou com o sonho do time do Distrito Federal. Final, Brasiliense 2, Chapecoense 1. O primeiro time de Chapecó é o Atlético Mineiro. Pede só para variar, né? Meu Deus do céu. O Ricardo salvou, mas a Chapecoense ia se complicar sozinha, né, o Badai Plenio? Até os 30 minutos. Olha aí, olha aí. Dá uma olhada. Você vê que eu não sei. Olha o Casarini do outro lado, gente. Será que passaria? Mas, pelo amor de Deus, dá um tocozinho para o lado que o Casarini entra com a bola e tudo. Aí, a falta do Morisco. A bola tocou na trave também. E aí começou. Aí esse Marcinho, quando ele entrou aqui, eu falei, esse cara jogou em volta redonda, pega muito bem na bola. Nunca mais na vida. É o sexto ou sétimo gol, né? Só que o Morisco... É, só que esse aí foi o lance mais difícil, né? A bola estava rolando, né? E aí, eu acho que o Ricardo devia ter saído aí, né? Só que tinha zagueiro na bola. Não, mas zagueiro de 30 centímetros mais baixo que o Vanderlei, né? Esse cara é grito pra caramba, né? Agora, será que tem que ser sempre... Olha, mais uma vez a Chapecoense poderia ter feito o gol, ó. O Guto pegou bem também. Os dois goleiros foram bem, né? Os dois goleiros. Então vai, Ricardo. Essa aí, olha só. Vai, 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 Ricardão. Mas que bacana, né? A Chapecoense mudou completamente agora, né? Mais uma vez a Chapecoense chegando com perigo. Essa defesa aí, ó. Dá uma olhada essa aí, ó. Meu Deus, nem essa aí. Tem mais uma ainda. Vamos ver se eles vão passar. Essa aí. Dá uma olhada. Dá uma olhada essa aí, ó. Meu Deus do céu, gente. E a outra tava 2x0. Faz três aí, os bichos do outro, né? E aí o contra-ataque, o Mazinho. Sendo aquele Mazinho que a gente aprendeu de mirar em 2004. Dá pra notar a confiança que o pessoal tá no Bruno Casarini, ó. Dá pra notar a confiança que o pessoal tá no Bruno Casarini, né? Ele tava em duas condições melhores de fazer gol. E aí mais uma grande defesa, né? Olha aí, ó. Olha só, meu Deus do céu, gente. O que importa é resolver.